Olá turma, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é bem interessante também, tá? Vou falar de um assunto que é pouco abordado na literatura e também no nosso dia a dia da medicina veterinária de felinos, a relação entre o microbioma intestinal e os ácidos biliares do paciente, como eles desempenham realmente um papel crucial aí no equilíbrio na saúde e gastrointestinal desse gato, tá? Então turma, tudo bem? Sou o Reginaldo Pereira, médico veterinário, já trabalho há muito tempo com gatos, a gente tem um hospital aqui em Fortaleza, hospital veterinário, hospital gatos, medicina felina, tá? Então, voltando aí ao assunto, né? Sobre disbiose, né? Sobre doença intestinal inflamatória, né? A gente tem que sempre lembrar que o microbioma intestinal é um ecossistema muito complexo, né? composto por milhares, trilhões de bactérias, né? Que habitam o intestino, não só bactérias, mas também fungos, algas, vírus, protozoários, então assim, é um ecossistema realmente bem equilibrado, importante que a gente sempre lembre disso, quando a gente vai atender o paciente que tem disbiose, o paciente que tem doença intestinal inflamatória, tem terite, tá? Essas bactérias, pessoal, elas têm funções muito importantes pra saúde do trato gastrointestinal, né? Dependendo da localização que a gente vai lidar com o paciente, né? Que a gente vai abordar, né? Existem bactérias muito mais prováveis de estar no intestino grosso, bactérias muito mais prováveis de estar no intestino delgado, né? Por exemplo, no colo. Existem bactérias muito importantes pra própria sobrevivência das células, né? Dos colonócitos, né? Como a fecalibacterium, elas digerem, essas bactérias também digerem os carboidratos complexos, né? Principalmente aqueles carboidratos vindo de origem vegetal, base de plantas, né? Como fibras mais complexas, né? Que o próprio organismo do gato não consegue quebrar. E aí elas vão quebrar essas fibras e vão produzir ácido gráfico de curta, né? Os ácido gráfico de curta são substâncias muitíssimo importantes, muito estudadas hoje em dia pro equilíbrio, tanto na microforma, no microbioma intestinal humano, como também de animais, né? Que é o chamado SCFA, tá? Alguns têm uma atividade muito específica nessas células, por exemplo, o butirato, ele possui propriedades anti-inflamatórias muito importantes, então eles favorecem aquela barreira intestinal, né? Aquela primeira barreira contra micro-organismos ali que possam invadir a mucosa intestinal. Então ele tem essa propriedade muito importante de estabelecer uma homeostase ali e impedir processos inflamatórios, né? Aleatórios, ator, né? E também é interessante, uma importante fonte de energia para as células intestinais, tá? Então esse é o butirato, um dos ácidos gráficos de cadeia curta que é produzido justamente por essas bactérias quando o microbioma está regular, tá? E aí essas funções, elas são fundamentais, são essenciais, como eu já falei pra vocês, pra manter o intestino saudável desse paciente, tá? E a partir do momento que há uma quebra desse microbioma, então vai ser uma proliferação de bactérias além do normal, tá? Um desequilíbrio desses micro-organismos, esses ácidos gráficos de cadeia curta vão deixar de ser produzidos, e aí vai ser um fator importante para a perpetuação da lesão inicial em si e também da própria inflamação do processo da resposta inflamatória do organismo, tá? Além disso, as bactérias intestinais também desempenham um papel fundamental na conversão de algumas substâncias que caem ali no lúmen. Essas substâncias, dentre elas, um exemplo fundamental, são os ácidos biliares. Então, assim, aqueles ácidos biliares produzidos no fígado, que vai produzir pelo biliar e entra no duodeno, eles precisam ser quebrados, né? São os ácidos biliares primários, que são transformados em ácidos biliares secundários justamente no cólon, né? E essa conversão, ela é também, ela é muito importante para essa saúde intestinal, pois, assim, os ácidos biliares primários, eles são considerados tóxicos. Então, assim, se eles caem de maneira, digamos, in natura, vai trazer também problema inflamatório. Além disso, os próprios ácidos biliares secundários, eles atuam como moléculas antimicrobianas. Então, assim, eles têm essa ação de controle do microbioma, então a presença desses ácidos biliares secundários vão impedir também proliferação de bactérias patogênicas, né? Ajudando, claro, sem dúvida, a manter o equilíbrio da saúde do gato. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a função da bilia não é só digestiva, né? A gente acha que é uma função muito importante, mas os próprios ácidos biliares são fundamentais para manter o microbioma ideal nesse paciente, tá? E aí vocês imaginam, por qualquer processo, por exemplo, de obstrução biliar, que esses ácidos biliares não caem no intestino, o quanto que gera realmente de desbiose, né? E também nos casos de desequilíbrio de microbioma, né? Como as doenças intestinal inflamatórias, né? Com as próprias tolerâncias alimentares, enfim, qualquer mudança de microbioma. E o que é muito importante que a gente lembra, talvez o fator mais importante, mais desencadente desse desequilíbrio é a antibiótico-terapia, né? Na antibiótico-terapia, isso pode piorar demais esse desequilíbrio e aí ocorre uma diminuição da conversão dos ácidos biliares primários, né? Então, assim, se existe um crescimento maior de bactérias patogênicas em detrimento de uma diminuição das bactérias que vão quebrar esse ácido biliares primário em secundários, vai ter, vai faltar ácido biliares secundários, né? Isso pode gerar, realmente, levar a um título metabólico importante nesse paciente e também aumentar, né? Ou ocasionar uma inflamação intestinal, piorando os casos de enteropatias crônicas, né? Uma das bactérias que é de fundamental importância nesse processo, né? Que é o Clostridium iranones, né? Então, o Clostridium iranones, ele é, foi descoberto, assim, foi identificado, está com pouco tempo no intestino do gato, vai habitar, principalmente, o colo e ele é fundamental para ter essa produção, essa quebra, né? Do ácido biliares primário para o ácido biliares secundário. E quando se tem uma diminuição desse Clostridium, que, de novo, vou repetir, o principal fator para diminuir a quantidade, né, de bactérias benéficas, ou seja, causar desbiose, é, realmente, antibiótico-terapia, principalmente, que as antibiótico-terapias demoradas, né? Que não tem muita indicação, então, convém-se você limitar os antibióticos nos pacientes, justamente, você vai impedir que se forme esse tipo de problema, tá, de desbiose. Então, o principal fator seria, realmente, a diminuição desse Clostridium, diminuir, realmente, a produção de ácidos biliares secundários, tá? Isso é fundamental que a gente entenda. E aí, lembre-se sempre daquele paciente que está com obstrução biliar e aquele paciente que está com desbiose, provavelmente, não está, também, com uma disfunção de ácidos biliares secundários, tá? Então, turma, assim, é fundamental que a gente entenda esse processo, né, para a gente desenvolver estratégias terapêuticas que visem melhorar a saúde intestinal do nosso paciente, tá? Isso inclui, principalmente, a gente fornecer dieta balanceada, né, rica em fibras, prestar atenção em nutrientes essenciais, maior parte das ações a gente tem, tá? E também a gente pode, em alguns momentos, considerar a suplementação de probiótico e prebiótico para melhorar esse microbioma, né, dentro do paciente. Lembrando sempre, evitar a desbiose, como é que a gente evita a desbiose? É mudanças drásticas na alimentação, certo? Isso é inevitável, isso pode acontecer, uma desbiose se tiver mudança drástica na alimentação. Uso de antibiótico também, qualquer uso de antibiótico, qualquer período que for de uso, vai causar um certo desequilíbrio, uma desbiose, que o paciente vai ter que passar por um tempo de readaptação, né, e se for tratamentos prolongados, isso vai ser uma coisa muito complicada. Então, a gente tem também um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar aqui o link para vocês acompanharem a palestra, né, que eu dei sobre desbiose, que também é interessante que vocês entendam, vão ter os pontos muito importantes, principalmente quando a gente está falando de gato, né? Em conclusão, o que eu acho muito interessante que a gente entenda a importância do microbioma também no metabolismo dos ácidos biliares, é quando a gente atender aqueles pacientes hepatopatas, aqueles pacientes com obstrução biliais extrahepática, né, então vocês imaginam que não está caindo nada de ácido biliais ali no parínquima, ali no lume intestinal, e como que a gente pode realmente se preparar em pacientes que têm desbiose. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, curtem o canal, nos acompanhem, isso ajuda bastante, tá? Até a próxima!